E a CNB lutou bem, PBO bem, causando dano, o Azir entrou no jogo, de longe, batendo, ótimo trabalho do Freire, ganhou muito espaço e ainda nem foi eliminado, então bom trabalho e boa luta, bem organizada por parte do time da CNB. Sempre que a gente sai atrás no começo do jogo, a gente sempre fala, fica tranquilo que o PBO alguém vai trolar. Eliminou o Luce, ainda assim, vão tentar mais um abate em cima do Tripp, ele tá tankando a Togi, não tem mais a passiva da Sejuani pra resistir, chega agora também o Freire, utiliza o Cataclisma, vira muito bem a CNB que garante duas eliminações. Bom, eu diria que a CNB é um pouco freguês do Flamengo. Tá sacanagem. Assim, sem farpas, mas a CNB é freguês do Flamengo. Tá sacanagem. É só focar e a CNB vence o Flamengo! Grande jogo da CNB, com uma grande decisão, pegou o barão e finalizou a partida. É, meu caro amigo, o papo da freguesia diminuiu um pouquinho. Finalmente, né? Depois de perder quantos jogos? Uns 10, sei lá, por aí. É, por aí. Finalmente ganhou o jogo. Eu acho que o time trahardou mais durante a semana e, pelo menos pra mim, eu comecei a jogar mais ofensivo, sem medo de errar, sem medo de perder flash. O nosso ponto de virada foi mais a nossa semana de treino. A gente sentou pra conversar e resolver tudo que tava pendente, que a gente tinha que melhorar. A gente tá se encontrando ainda, principalmente no draft. Mudou muita coisa. Você vendo jogos lá fora, você tá vendo que é muita doideira. Então, a gente tá tentando trazer isso também pra gente. E é uma forma também de outro time ficar confuso, jogando contra a gente. Eles meio que não vão saber o que a gente pode pegar. Então, é uma forma de se preparar também contra as equipes. O favorito pra cair, eu acho que é a CNB. A CNB sendo mais fraco. A CNB, na minha opinião, perdeu muito com a saída do Yamp. Queria a CNB. Talvez a CNB... Se a CNB não cair, a comissão técnica deles tá fazendo um trabalho exemplar. Acho que é normal eles falarem isso, principalmente com as mudanças nossas. O primeiro split a gente trouxe uns mais novos. Principalmente quando a gente começa a se perdendo. Mas, mano, o campeonato é longo. Tem muita coisa que pode rolar. Então, confia aí. Confia na gente, rapaziada. Vai dar bom ainda. Confia. Vamos vir forte. Vamos. Resumindo, provavelmente eles vão continuar perdendo. Tá sacanagem.